Música Este vídeo foi elaborado para sensibilizar as pessoas vivendo com HIV AIDS sobre os benefícios do treinamento físico. A AIDS é uma doença crônica, ou seja, controlada por medicação. E desta forma, o treinamento físico pode colaborar para melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV AIDS. Existem dois termos que são utilizados como sinônimos, porém, na realidade não são. Atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que gera um gasto de energia acima dos níveis de repouso. Exemplo, limpar a casa de atividade física, escovar os dentes de atividade física. Porém, quando nós falamos em exercício físico, é uma subclasse da atividade física que tem o objetivo de melhorar os componentes da aptidão física relacionada à vida. O treinamento físico é o exercício crônico e é a principal estratégia para combater os efeitos da medicação antirretroviral. A terapia antirretroviral combinada evidenciou uma mudança na história da infecção pelo HIV com diminuição de infecções oportunistas, neoplasias e de outras doenças associadas à AIDS e, como consequência, ocorreu a diminuição da mortalidade e o aumento da expectativa de vida dos portadores. Infelizmente, o uso contínuo e prolongado da terapia está associado ao desenvolvimento de alterações corporais e metabólicas. Os principais benefícios do tratamento antirretroviral são a diminuição da multiplicação do vírus no organismo, o aumento das defesas, a diminuição das infecções oportunistas e, como consequência, o aumento da expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV-AIDS. O tratamento pode causar alguns efeitos indesejáveis, entre eles o aumento da gordura e do açúcar no sangue, elevando assim os triglicerídeos, o colesterol total e o mau colesterol, e diminuindo o bom colesterol, além do surgimento de uma doença chamada diabetes. Esses efeitos isolados ou em conjunto são fatores de risco para o aumento da pressão arterial e de doenças do coração. A síndrome lipodistrófica é o conjunto de alterações corporais e metabólicas em pacientes expostos ao uso prolongado da terapia antirretroviral combinada, principalmente aos inibidores da protease. As alterações corporais causadas pela síndrome lipodistrófica são chamadas de lipodistrofia, que é a redistribuição da gordura corporal. Ela é dividida em dois tipos de alterações. A lipoatrofia, que é a diminuição da gordura na face, nádegas, braços e pernas. Essa diminuição da gordura nos membros torna os vasos sanguíneos mais aparentes. E a lipohipertrofia, que é o aumento da gordura nas regiões peitoral, dorso cervical e principalmente no abdômen, causando o aumento da circunferência da cintura e assim aumentando o risco para doenças do coração. O treinamento físico é o exercício físico praticado numa frequência de no mínimo duas vezes por semana, de preferência em dias alternados, com controle da intensidade do esforço e duração da atividade. O treinamento físico pode ser realizado com segurança pelas pessoas que vivem com HIV AIDS e tem como prioridade preservar sistema de defesa. Mas é importante respeitar alguns critérios como avaliação médica, um profissional habilitado para avaliação, prescrição e acompanhamento dos exercícios e estabelecer metas que possam ser atingidas. O acompanhamento do CD4, da carga viral, do perfil lipídico, da glicemia e das avaliações físicas são fatores fundamentais para a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV AIDS. Quanto mais cedo iniciar o treinamento, maiores serão os benefícios alcançados. Porém, não existe fórmula mágica para melhorar muito em pouco tempo. Os principais objetivos do treinamento físico para as pessoas vivendo com HIV AIDS são a melhoria da aptidão física relacionada à saúde e a diminuição dos efeitos indesejados do uso prolongado da medicação antirretroviral. Existem pesquisas nessa área que demonstram os efeitos positivos no estado de saúde de pessoas que participam de um programa de treinamento. Os principais benefícios são o aumento da massa muscular, da força muscular, da resistência cardiorrespiratória, a diminuição do peso e da circunferência da cintura e o aumento da disposição para a vida. O treinamento físico, quando ele é bem planejado e executado, não altera a defesa do organismo. Além de todos esses benefícios, quando as pessoas que vivem com HIV AIDS se exercitam, elas estabelecem hábitos de vida extremamente saudáveis, contribuindo assim para a adesão à sua medicação. Sem continuidade, tanto o programa de treinamento quanto a medicação não melhoram a qualidade de vida. O importante é sempre lembrar que o melhor treinamento é aquele que a pessoa sente prazer em realizar. O treinamento físico pode ser realizado de três formas. Treinamento aeróbio, como a caminhada e o ciclismo, de força, também conhecido como musculação, e o combinado, que é a associação dos componentes aeróbio e de força na mesma sessão de treinamento. O treinamento aeróbio é um exercício de baixa intensidade e longa duração. São exemplos de treinamento aeróbio a caminhada, a bicicleta, a natação. Os principais benefícios do treinamento aeróbio são o aumento da capacidade cardiorrespiratória, ou seja, o fôlego, a disposição para a vida e também a diminuição do peso. O treinamento de força é a famosa musculação. O principal objetivo é aumentar a massa magra, ou seja, a musculatura. Mantendo a musculatura forte, diminui-se o risco de queda, de lesões, de dor, de desgaste articular, além de favorecer a execução das atividades diárias e melhorar a postura. Os benefícios decorrentes do treinamento físico têm sido evidenciados através do projeto ProVida, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o apoio da Universidade Fevale. A partir de avaliações, o programa de treinamento físico é desenvolvido de forma combinada, associando componentes aeróbios e de força na mesma sessão. A equipe de trabalho é multidisciplinar e coordenada por profissionais de educação física. Bem, em primeiro lugar, nós tentamos deixá-los bem à vontade, conscientes de que todo aquele sigilo e a noção de ética que se tem para com a doença é respeitada aqui dentro também. Eles respondem muito bem ao nosso tratamento, por isso tem alunos já treinando há cinco anos. Nós levamos em consideração todas as questões externas ao treino também, problemas pessoais de doenças, problemas com família. Então, eles têm que ter uma certa frequência, mas essa frequência é respeitada pelos problemas externos relativos à doença. Melhorou a alimentação, melhorou o sono, porque não é só vir aqui e treinar, né? Tem o preparo, assim, tu tem que ter uma noite de sono bem dormida, tu sai daqui com fome, tu te alimenta bem. Ele acaba fazendo parte do teu tratamento, né? E o resultado final, ele é muito bom, assim, ele é bonito de ver, é uma coisa bonita. Você começa a se sentir mais bonito, com um aspecto saudável, né? Perde um pouco aquela coisa da lipodistrofia, que é a magreza, né? Você vai mudando, seu corpo vai mudando, a tua alimentação melhora. Eu treino aqui três vezes por semana. E há quatro anos atrás, quando eu entrei aqui, foi feito um trabalho para adaptação, para me adaptar à musculação. Os benefícios são tremendos, desde postura física, como vai dizer, completo, assim. Eu me sinto bem, muito bem, psicologicamente, inclusive. Ao iniciar o treinamento físico, a pessoa vivendo com HIV AIDS deve seguir as seguintes recomendações. Ter em mente, quanto mais cedo iniciar, maior será o ganho. Procurar orientação de um profissional de educação física. Estabelecer metas, médio e longo prazo. Não acreditar em resultados milagrosos. Realizar avaliação médica antes de iniciar o treinamento. Não esqueça, o treinamento deve ser individualizado. Associação de exercícios aeróbios e musculares são os mais recomendados. A frequência ideal é de duas a três vezes por semana em dias intercalados. Avaliação e reavaliações regulares e o monitoramento do TCD4+, da carga viral, do perfil lipídico e da glicemia, são fundamentais para a qualidade de vida do participante. Dor não é sinônimo de treinamento adequado. O melhor treinamento é aquele que a pessoa sente prazer em realizar. O melhor treinamento é aquele que a pessoa sente prazer em realizar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL